Olha eu aqui e de novo pra vocês galera e hoje eu vim com um vídeo muito legal Ah, esqueci, voltei, bem que eu senti que tava faltando alguma coisa Voltei! E no vídeo de hoje eu vim com um vídeo que eu tô muito ansiosa pra fazer Que hoje nós vamos fazer o primeiro ovo de Páscoa aqui da loja Porque a Páscoa tá chegando, inclusive é importantíssimo Que pra você saber todos os detalhes que eu vou passar nesse vídeo Você assista esse vídeo aqui, tá? E depois você volta aqui nesse Bom galera, então vamos lá pra gente fazer o nosso primeiro ovo de Páscoa Que vai ser o ovo todo importante, vai ser o ovo da foto Então é importantíssimo que ele esteja muito bonito, bem explicado Tudo que vai encher os olhos do cliente pra ele comprar E o mais importante, é a base daqui que a gente vai tirar pros próximos cálculos, tá? Então, bora lá! Quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui caso você não seja inscrito Comentar aqui no vídeo, se você é novo aqui no canal Não fique chateado, porque aqui no canal, bom, às vezes você fica chateado Às vezes você fica empolgado Aqui não é um canal somente de açaí Mas, se você quer ver só esse tipo de conteúdo Tem uma playlist aqui, exclusiva pra você, tá? Então vai lá e é isso, vambora pro vídeo Gente, tô aqui com as formas que eu já mostrei pra vocês Que é a que a gente vai usar, tá? Vou usar esse chocolate aqui, tá vendo? Que eu mostrei pra vocês com detalhes no vídeo E separei aqui o chocolate pra gente derreter Bom, derreter o chocolate é uma coisa muito simples Coloquei aqui uma quantidade aleatória Porque o que vai importar mesmo é a quantidade que ir no ovo Como ele tem uma medida aqui, na basezinha dele Eu vou colocar aqui e a gente já vai saber quanto que vai ter de chocolate E depois eu vou calcular e vou deixar tudo aqui nesse vídeo Nesse vídeo aqui mesmo você vai ver quanto que vai custar esse açaí pra mim Porque na sua cidade que você compra as coisas a outro preço Vai custar outro valor Então, mesmo que eu passe aqui a base de preço Você vai precisar fazer o seu cálculo pra você não perder dinheiro, tá show? E vambora, galera Vou derreter esse chocolate aqui no micro-ondas Está num potinho que é próprio pra micro-ondas E eu vou colocar... é muito fácil derreter no micro-ondas Eu vou colocar de 30 em 30 segundos Coloca 30 segundos, tira e mexe Coloca mais 30, tira e mexe Coloca mais 30, tira e mexe Até ficar no ponto específico Se você não tiver micro-ondas, você pode fazer isso no banho-maria Que é colocar água pra esquentar na panela Colocar o potinho assim na panela E ir misturando até derreter, tá? Então eu vou derreter esse chocolate aqui E já volto aqui pra vocês Pra gente fazer toda essa montagem Pronto, galera Galera, já derretiu o chocolate, ó Completamente derretido Lembra da dica, por favor De 30 em 30 segundos Nada de querer poupar tempo com o chocolate no micro-ondas Porque não dá Você vai queimar seu chocolate Tá? No micro-ondas tem que ser paciência com o chocolate De 30 em 30 segundos Bom, agora eu vou pegar a base aqui Vou colocar aqui E a gente vai ver Quantos gramas de chocolate vamos adicionar Já zerei a balança ali E vamos aqui Deixa eu cortar Bom, tá na base certinho E deu 118 gramas, galera Ó, tá vendo? 118 gramas de chocolate deu aqui Da quantidade que eu botei, sobrou aqui E agora A gente vai colocar Essa base aqui de silicone Vou apertar E colocar Essa outra aqui por cima E apertar Pra esse chocolate subir Nossa, é meio difícil Tem que apertar bem Tá faltando um pedacinho aqui Vamos lá Deixa eu tirar esse aqui E apertar mais aqui Esse aqui de baixo Nossa, eu tava sofrendo à toa Gente, era só tirar o de cima E apertar o de baixo Tão mais fácil É bom que eu tô fazendo isso aqui com vocês Você não vai passar por isso Então ajeita bastante O que tá com silicone Vai passando a mão ali com carinho Até espalhar tudo isso aqui Ai, gente, que bonito Ó Tá vendo? Espalhei tudo Bati aqui pra tirar o ar E agora a gente coloca esse aqui E pronto Bom, gente Aqui tá o ovo Agora eu vou levar pro congelador Por alguns minutos Acho que uns 10 minutinhos 15 no máximo Ele já deve tá bom E a gente volta pra tirar ele daqui E fazer toda a montagem Então, galera Sobre a questão das embalagens Onde eu vou enviar Esse Esse ovo Não sei Eu até cogitei Em mandar numa bandejinha dessa E enrolar com o plástico filme Mas eu acho que não vai ficar legal Entendeu? Não vai ficar nada legal Porque O plástico filme vai pegar por cima Vai fazer uma bagunça ali Então eu vou colocar aqui Só porque aqui vai ficar bem bonito Pra fazer as fotos Porque Esse Esse Ovo que a gente vai montar Vai servir como a foto do cardápio Então eu vou montar aqui nessa bandejinha Mas eu tô pensando ainda Em que tipo de embalagem Eu acho que eu vou comprar Aquelas marmitinhas Sabe aquelas marmitas transparentes Que é pra vender Comida Fitness Que vai no No freezer Ela tem um custo de aproximadamente Um real E eu acho que vai ser legal Vai dar pra colocar o ovo ali dentro Dependendo do tamanho Vai dar pra colocar o ovo ali dentro Vai dar pra fechar Vai ficar super legal Pra entregar pro cliente Mas isso aí vai ser assunto Pra um outro vídeo Se você quiser ver o vídeo Das embalagens Comenta aqui Que eu mostro tudo Com detalhes pra vocês Tá bom? E vamos aguardar o ovo Na verdade Já vou até ver Se ele tá pronto Pronto galera Peguei o ovo Acho que já tá bom Porque Já tá russo aqui Vamos ver Nossa Já desgrudou A gente tem que tirar com muito cuidado Pra não quebrar Eu acho Esse o ovo Deu super certo Gente Ó Assim que ficou o ovo Então o nosso ovo ficou Como naquela hora Vou só confirmar aqui pra vocês 118 gramas 118 gramas Tá? Já vou deixar aqui na embalagem Ó E agora a gente vai começar A segunda pesagem Que é do açaí Tô só dando uma olhada aqui No acabamento Quando você for fazer Sobe um pouquinho mais Porque o meu ficou com alguns detalhes aqui Ó Tá vendo? Nada que Que tenha estragado e tal Mas é bom subir um pouquinho mais Tá? Então Vamos lá pro segundo passo É também o primeiro ovo Que eu fiz na vida Gente Relebre Vou tirar aqui a embalagem E Vamos ver aqui Quanto ele vai pegar De açaí Zerar minha balança E bora pegar o açaí Vamos lá agora Galera Esse ovo aqui É o que eu vou tirar foto Esse é um ovo Que é pra cá Pra casa Tá? Eu não vou vender Esse ovo aqui Por isso que eu tô sem luva Tá bom? Mas ainda assim Tô com minhas mãos higienizadas Mas quando for pra loja Eu vou estar de luva Pronto 328 gramas de açaí Galera Eu vou tirar mais um pouquinho Eu gosto de números redondos Deixar com 320 É bom que vai dar pra Pra arrumar melhor as coisas aqui 320 Agora eu vou deixar ele bem acopladinho aqui Pra gente fazer a organização Quanto a casca do ovo Galera Ele não vai quebrar mais Porque o que faz o ovo quebrar É se o ambiente estiver muito quente Só que você tá colocando um açaí Super gelado sobre ele Então a tendência é que se mantém Vou guardar o açaí Com 320 gramas E já volto aqui Vamos à organização agora, gente Eu tô muito empolgada Ó, deixei com um pouquinho de espaço aqui Tá vendo? Pra gente colocar os itens aqui E o que eu tô pensando em fazer com esses itens Você pode calcular Como eu já ensinei no meu vídeo de cálculos Que é esse aqui Calcular item por item Só que o que eu vou fazer nesse aqui É calcular o valor total Então eu vou jogar o item mais caro Que eu tenho aqui pra consumo Que é o leite em pó Que é o que eu uso aqui E vou fazer a base de cálculos por ele Não vai ficar um cálculo 100% assertivo Mas com certeza a gente não vai estar errando pra menos Vamos estar errando pra mais Então não tem problema algum Tá? Então vamos lá a organização Não vou espalhar tudo aqui Porque vai ficar muito bagunçado Mas vou pegar algumas coisas aqui Pra gente começar Bom, vou começar aqui com O amendoim Aqui na pontinha Vamos deixar limpinho Pra ficar bem bonito na foto Gente, a foto É o que vai fazer você vender Então capricha Entendeu? Tem que caprichar Pra ficar um negócio assim Bonito Chegar até mais perto aqui Pra vocês verem bem Como vai ficar esse ovo Pronto Vou colocar agora Leite Deixa eu colocar mais uma fileirinha Aqui no amendoim Porque o leite Ele cobriu Pronto Vou colocar aqui agora Paçoca Deixa eu só organizar aqui Ó Deixa eu Marion Trouxe Pronto Trouxe 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 Pronto Trouxe Pronto Pronto Ah, gente, pra enfeitar esse ovo Eu vou colocar banana também Vou colocar aqui banana Não, primeiro eu vou colocar o outro item aqui Deixa eu ver, leite, amendoim, paçoca Vou colocar, pra ficar bem bonitinho Vou colocar confete Granulado E aí, agora sim, eu vou vir com a banana Gente, olha que lindo que tá esse ovo Olha isso E pra finalizar A cobertura Peraí A cobertura que eu vou fazer assim Gente, tô chocada com a beleza Ficaram 100 gramas de complementos aqui por cima Gente, olha isso Que lindo Vê se não te dá vontade de comer um ovo desse aqui Peraí que eu vou pegar a câmera pra vocês verem melhor Fala pra mim se esse ovo não está a coisa mais linda Linda, gente, olha isso Eu achei incrível, incrível de lindo Aqui eu achei que ficaria mais bonito a cauda Só que por ser um isopor ele vai repuxando Então eu não achei tão interessante Mas gente, olha que lindo que tá Galera, e é isso Assim que ficou o ovo Vou deixar o preço aí pra vocês, tá? Dos meus cálculos aqui de quanto ficou E se você quiser que depois eu venha falando pra vocês Quanto que eu vou vender esse ovo Comenta aqui Comenta aqui o que você achou desse ovo Se você gostou Gente, eu amei Tá super lindo pra mim E eu acho que ficou incrível E aí eu vou deixar a critério do cliente Depois que eu fazer o cálculo Eu vou deixar a critério do cliente O que ele quer colocar Se ele quiser tirar o amendoim Se ele quiser deixar só leite Se ele quiser deixar só paçoca Enfim Vou deixar a critério dele Porque já vai estar tudo calculado no preço Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece Deixa seu like Comenta, compartilha Faz tudo que tem direito, tá? Um beijo no seu coração Fique com Deus E não perca os próximos vídeos Tchau!